Super saladão, refrescante, proteico, low carb, cetogênico, pra dar sabor ao seu verão, é a receita que você vai aprender agora. Meu nome é Rô, eu sou um dos fundadores aqui do site do canal do Sr. Tanquinho, e no vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer essa receita que é muito, muito gostosa e que vai muito bem nesse calor que começa a fazer aqui no Brasil, ou quando você estiver vendo esse vídeo já vai ser um calor que tem algum tempinho. Então fica comigo até o final do vídeo pra você aprender direitinho como fazer a salada, o molho que vai nela, que é muito gostoso, o que você pode usar de opções pra sua salada, e saiba que rende bastante, rendeu esse bol laranja aqui cheinho de muita salada pra comer aí durante alguns dias. Se você gosta de receitas, quer dicas de low carb, cetogênica, jejum, enfim, saúde, bem-estar, segue a gente lá no Instagram também, se você gosta de acompanhar conteúdos por lá, ou segue a gente aqui no YouTube, é só apertar no botão vermelho aqui embaixo, aí você não perde nenhum dos novos vídeos que a gente solta semanalmente, além de conteúdos curtos que a gente posta diariamente. Tendo dado o recado, vamos pra receita. Pra fazer a nossa super salada low carb, cetogênica, refrescante pro verão, vamos começar fazendo o molho dela, e pra isso a gente vai precisar de azeite. Vamos começar com 3 colheres de sopa de azeite, aí vamos colocar 1 colher de sopa de mostarda, ou mostarda dijon, eu gosto dessa da Heinz, que ela é bem limpa nos ingredientes, né, vai só mostarda e sal, vamos ver aqui os ingredientes ao vivo pra te falar direitinho, vai só água, vinagre, mostarda, sal, cúrcuma e páprica, então ela é bem limpinha, 1 colher de sopa aqui. Vamos também pegar uma colher pequenininha de alho picado já, e uma colher também de iogurte ou requeijão, uma colher bem cheinha aqui. Poderia ser até mesmo do patê de azeitona que eu ensinei a fazer recentemente aqui no canal, vou deixar o link pra ele aqui na descrição. E aí vamos usar também o suco de meio limão espremida. Agora você pode usar os temperos que você quiser, tá bom? Então eu selecionei aqui um pouco de orégano e também pimenta do reino. E agora adivinha? Vamos misturar tudo até ficar homogêneo. Agora o que você vai adicionar na sua salada fica bastante ao seu critério, tá? Eu vou adicionar aqui uma lata de atum, no caso eu tô usando aqui atum ralado ao natural. Você poderia utilizar frango cozido também, desfiadinho, vai muito bem. Até mesmo carne moída, um pouquinho diferente, mas vai muito bem também. Aí aqui eu tenho nessa tábua, eu tenho abacate, um pouco de abacate em cubos. Tenho ovos cozidos em cubos também, em cubos, né? Do jeito que deu pra cortar, ele vai desmanchando, mas não tem problema. Vai deixar a nossa salada nutritiva e proteica. Tenho aqui meio tomate picado. Tenho aqui meia cebola pequena picada também. Perceba que isso aqui fica bem ao seu critério, como eu já falei, né? Se você quiser usar tomatinho cereja, se não quiser pôr cebola, enfim. A quantidade dos elementos também. E aqui eu tenho pepino picado também, meio pepino, que acho que ajuda a dar sabor. E até mesmo uma certa crocância pra salada. E por fim, vou finalizar um pouco com aqui provolone ralado. Acho que vai dar um sabor bem interessante pra nossa salada. E um pouco de parmesão ralado. Claro que se for parmesão fresco, melhor ainda, né? Mas como eu tinha esse parmesão aberto aqui, acho que ele vai ajudar a dar sabor e a deixar mais salgadinha a nossa receita. O sal eu recomendo pôr na hora que for consumir. Isso evita o sal ficar desidratando os legumes, né? O que vai fazendo soltar muita água. Vou misturar essa parte inicialmente aqui. E agora vem a finalização do nosso saladão. Que são o quê? Porque no caso aqui eu comprei uma salada lavada que já vem com alface, cenoura ralada e rúcula, tá bom? Você poderia ficar à vontade pra utilizar as folhas que você mais gostar, você preferir na sua salada. Vou terminar de picar um pouquinho aqui com a mão. A selga vai muito bem aqui nesse mix também. Essa salada aqui dá pra render bem umas duas ou três refeições, né? Juntamente com o acompanhamento, por exemplo, uma carne, um bife. Eu vou colocar tudo, apesar de achar que é muita folha. Aí vou misturar e já venho mostrar pra você como ficou. Como você viu, essa receita é bem simples de ser feita e ela fica muito ao seu critério. Ou seja, você pode escolher a fonte de proteína que você desejar. Eu usei o atum. Você poderia ter utilizado o frango cozido, desfiado, como eu te falei, até mesmo carne moída. Ou uma carne seca desfiada. Até mesmo salmão cozido e desfiado. Enfim, são diversas opções. Além do que, os vegetais também ficam totalmente ao seu critério. Aqui tem cenoura, tem rúcula, tem alface. Você poderia utilizar outras folhas. Você poderia utilizar uma quantidade menor de folhas também pra ficar algo mais crocante. Não ficaria bem uma salada, mas ficaria muito interessante também. Um ótimo acompanhamento. Poderia até mesmo utilizar pra comer junto com um pãozinho low carb, como os diversos que a gente ensina. Aqui no nosso canal, no nosso site e também no nosso livro físico de receitas. São 150 receitas low carb e cetogênicas de sucesso. Todas elas com foto, modo de preparo. Olha aqui a foto das receitas. Quantidade de carboidratos. E também tem receitas pra todas as ocasiões. Café da manhã, almoço, jantar, sobremesa. Tem até mesmo molhos que você pode utilizar em saladas. Tem até mesmo drinks pra você se refrescar no seu verão. Tendo dado esse recado, vamos experimentar essa deliciosa salada. Ficou simplesmente divino. Se tivesse aqui um pouquinho de nozes ou castanhas picadas, ia ficar ainda melhor. Então dou essa dica pra você. E se você quer saber a quantidade de carboidratos dessa receita, tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Assim como o link pra adquirir o nosso livro físico com frete grátis. Também na descrição você vai encontrar outras informações e links úteis. Como por exemplo o nosso texto com outras 11 saladas pra você experimentar durante o seu verão. E aqui do lado eu vou deixar um vídeo que você vai gostar bastante. Além ali da foto minha e do Gui no canto da tela. Pra você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrita. A gente solta vídeos novos todas as semanas. Além de conteúdos curtos diariamente. Então não perca, se inscreva, clica no sininho e a gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço.